Do rio uma gota, do céu uma estrela, da vida uma lição e uma dor no coração. Um sorriso me conforta, como uma palavra, um gesto. Assim como me mata esse nosso desafeto, essas palavras sem vida, esse sentimento vazio. A pessoa está triste. Eu, por exemplo, quando eu quero desabafar, quando eu não estou me sentindo bem, eu começo a escrever. Aí quando você vê, você escreveu poesia. O que eu acho mais legal é depois que você terminar de escrever, você olha, poxa, eu posso fazer tudo isso. Assim você vê, fala, nossa, eu tenho capacidade. Capacidade, capacidades presentes em tantas expressões da juventude. Da poesia para o movimento hip-hop que, em 1999, começava a construir sua marca por aqui. Cante, cante, contaremos o fato. Cante, cante, cante com viela 4. Cuida do arrogante, cuida do RP. Se for de área em nossa culpa, o break irá se mover. Nosso refrão não faz garoa, pretendemos crescer. Cante, cante, contaremos o fato. Diretamente da Dona Sul. Os quatro elementos do hip-hop, que é o DJ, aquele que toca o disco, faz squash com a mão, a mixagem. Esse chama o DJ. Tem o MC que canta com o microfone, que faz cerimônia, MC. Tem o da Sarino que dá o break, que é o B-Boy, o garoto break. E assim por diante, esses são os quatro elementos chamados hip-hop. E o grafite também, que está expressado no muro, na parede. Então, se você tem algo contra a outra coisa, você vai lá, faz um grafite com aquilo que você acha que é o certo, em vez do que está errado, entendeu? Porque o hip-hop também não é só uma forma de crítica. Ela é também um jeito de se alegrar. A gente se alegra dançando, grafitando. É um divertimento. O grafite que está na veia, não tem como sair. Não tem escola que ensine isso. É tudo na rua. É na rua que a gente aprende. A importância desse grafite? Em primeiro lugar, porque foi o Doze. O Doze é um dos pioneiros do hip-hop, no grafite e na cultura mesmo, assim, como dançarino e grafiteiro. Um, dois, três, quatro. A história do hip-hop, quem começou, está ali o homem, Nelson Triunfo, começou a dançar no soul. Como era falado o vocal do rap, existia um boicote, através das rádios, não tocava, porque falava, não, isso ainda é música. E, na verdade, era um preconceito da época, que hoje já foi provado isso, né? Mas antes chamava de gangue. Hoje não é gangue. Hoje chama equipe de break. Ah, eu procuro sempre assim, mas, tipo, me dar mais com quem está dentro do hip-hop. Se eu receber, tipo, um elogio de alguém, assim, que já faz tempo, assim, que está dentro do hip-hop, eu vou me fortalecer mais. Agora, tipo, eu estou pintando na rua, passa uns tiozinhos, assim, legal, hein? Legal, hein? Tá bom, obrigado. Mas não é aquela mesma coisa como se fosse alguém do hip-hop. Fazer parte do movimento hip-hop não basta você fazer um elemento, não basta você ser grafiteiro, DJ, MC ou B-boy, certo? Você, em primeiro lugar, tem que saber a ideologia do hip-hop. Não adianta você estar fazendo um negócio e não saber o que é. Aí o outro vai lá e te pergunta, aí você não sabe responder. Os caras vão lá e te perguntam, o que é essa dança? Como surgiu? Da onde veio? Aí você, ah, não sei, né? Aí você tem que saber da onde surgiu, como está rolando a parada. Mais ou menos, é. O eterno sonho de um Brasil melhor. Sonhos da juventude e de todos nós. Em 1999 e agora. Naquela época em que foi gravado o vídeo, eu tinha vários amigos ainda do período em que eu fiquei em situação de rua. Tanto que naquela comunidade em que foi gravado parte do vídeo, onde tinha uma garotada jogando bola, era a comunidade onde vários dos meus amigos moravam. Mas, infelizmente, a grande maioria morreram. Uma outra parte está em situação de rua ainda, por conta da drogadição. Então, alguns estão presos, dois ou três conseguiram entrar no mundo do trabalho, constituir as suas famílias, mas, infelizmente, a maioria não tiveram oportunidade. Eu segui um ideal que era, nossa, para mim era tudo na minha vida. Será triste. Você quer? Aí, só que aí a gente vai vivendo, a gente vai começando a ver as coisas de outro jeito. Você vai começando a ter sua opinião própria, pensando, vendo o mundo, as pessoas ao seu redor, o que estão passando na vida para ter o que comer dentro de casa. Então, a gente vai pensando, imagina só, você já com aquela vontade danada de ser alguma coisa na vida, de repente, você depara-se com a coisa, o sonho acaba indo se desviando, tomando outro rumo. Então, hoje em dia, é querer lutar para aquilo. O problema é a maneira de lutar, a gente quer muito, a gente tem coragem, tem força para lutar, mas a gente não encontra onde, como. Nos últimos anos, muito avançamos, mas os desafios ainda são enormes para transformar esse sonho em realidade. Eu acho que hoje o jovem está encontrando um contexto, um cenário de uma intolerância muito grande. se, nesse último período, ocorreram uma série de avanços sociais, culturais, mesmo, nesse espaço, conquistas mesmo, que caminham no sentido de consolidação de um respeito à diversidade que estes jovens buscavam, ele não é simplesmente, olha, é uma faceta. Este trabalho buscava mostrar a pluralidade de facetas envolvidas no ser jovem. Então, isto eu acho que avançou muito. Em compensação, eu acho que hoje há um cenário de uma intolerância muito grande. Ou houve um acirramento muito grande dos conflitos, das tensões. Isto, eu acho que é um cenário que está mais enfrentando um momento muito mais duro. Eu acho que tem um aspecto que não mudou, infelizmente, que é a questão da concentração de renda. Então, hoje, se você tem um jovem mais presente na universidade, por exemplo, a partir da ampliação das universidades públicas, a partir do Enem, a partir de ProUni, de uma série de iniciativas que levaram, efetivamente, a um avanço, uma possibilidade da presença do jovem, eu acho que essa questão da concentração de renda não se resolveu. Eu acho que essa concentração de renda, a concentração do poder e as relações ainda muito acirradas tornam o momento do jovem hoje ainda bastante delicado. O programa Vídeo Popular, 30 anos depois, volta semana que vem. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho